Mas antes da gente começar a matéria, deixe seu like, seu joinha e se inscreva-se no canal. Veja quem venceu a prova de fogo e quem está na baia. Na tarde deste domingo aconteceu mais uma prova de fogo em A Fazenda, onde o ampeão do poder, o mais votado pelo público, foi esse. O dono deste poder começa o resta 1 de hoje, isso que diz um dos poderes. Adriane Galisteu revelou que quem participou na semana passada da prova de fogo não vai poder tirar a bolinha para participar da prova de fogo. Quem tirou a bolinha amarela foi Petla, André e Kerline, então eles disputaram a prova de fogo. Porém, antes de tudo, precisavam escolher dois ajudantes cada um. Foi escolhido na ordem da tirada da bolinha amarela. Petla chamou Irã e Delane, André chamou Pelé e Alex, Já Kerline chamou Débora e Ruivinha. Todos eles vestiram a roupa e estavam até de capacete. No caminho para a prova, Delane já disse para Petla, eu queria que as duas, a Babi e a Débora fossem para a roça e a gente vetasse uma delas. E esse é o plano de Delane, colocar a Babi e a Débora na roça e vetar uma das duas. A prova de fogo não foi mostrada no Play Plus e isso revoltou muitos assinantes que pagam o serviço e querem muito assistir a prova. E não podem, não podem. No BBB não acontece isso. É, realmente não acontece isso. Eu não entendo por que acontece isso na Record, sendo que no BBB aparece a prova na íntegra. Então, passou só um trechinho da prova e a prova foi assim. Os peões têm que orientar os ajudantes a desenrolar uma corda que está entre vários pinos. Os ajudantes ficam o tempo todo com os olhos tapados. Isso segundo o Central Reality. E a prova foi desse jeito. Petla venceu a prova, isso mesmo. Petla venceu a prova, isso mesmo. Petla venceu a prova. Então foram para a Baia, Delane, André, Ruivinha e Kerline. Isso mesmo, Delane, André, Ruivinha e Kerline estão na Baia. E internautas estão dizendo assim que Moranguinho vai receber muitos votos. É isso mesmo, vão receber muitos votos. E consequentemente o poder de começar o Resta 1 vai sobrar um do Grupo B. E consequentemente vai vetar um do Grupo A. Isso mesmo, pessoal. Isso mesmo, pessoal. Essa próxima formação da roça promete muito. Então como eu já disse, Petla está com o poder do Lampião. Já que ela venceu a prova de fogo. Então para a Baia, os perdedores. André puxou Ruivinha e Kerline puxou Delane. E você, o que você achou da vitória de Petla? Que fez, o que você achou da vitória?